Música 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 M Also Mãe que eu me encerra, que você já me encerra Eu acredito que você é o que eu me encerra Lupa que eu me encerra, não 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 me encerra Lupa que eu 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 me encerra Boa Padeu Mãe aku bendiga, kau beristir lagi Kukira kau lhe, yang mau nincani Rupanya kau bergenan, asum dan alam-alam Maafkanlah saya, semula saja Rupanya kau bergenan, asum dan alam-alam Ini hanya hari yang baik, kau beristir lagi Kukira kau berdoa 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 Deus te abençoe, Deus te abençoe.